O Fluminense perdeu pro Criciúma por 2x1, inacreditavelmente, conseguiu não jogar nada, merecer até perder demais. Mas, essa daqui é a análise individual dos jogadores. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, tricolo de coração, e, enfim, enquanto passa a vinheta aí, sei lá, xinga uma velhinha, faz alguma coisa aí, porque não tem nem coragem de pedir pra você apertar o like nesse vídeo aí. Olha o devia da análise dos jogadores. Bem, essa daqui é a análise dos jogadores, e eu vou começar com o goleiro, Marcos Felipe. É... Nem foi uma partida de todo ruim, assim, de Marcos Felipe, né? A gente não dá pra botar qualquer, enfim, culpa nele em nenhum dos dois gols, mas saiu mal mais uma vez no pênalti, né? A nota 5, a nota básica, ele não fez nada, assim, fez uma defesa, a defesa foi até relativamente simples, né? Num chute rasteiro, o resto do jogo ele passou apenas como espectador. Fica a nota 5, pelo fato de ter tomado dois gols, como eu falei, não tem culpa, mas tomou dois gols, e pelo fato de ter saído muito antes no pênalti, né? É... não é... eu não vejo problema do goleiro sair antes. O goleiro estuda o cobrador justamente pra poder sair antes e adivinhar o canto que ele vai bater, né? Baseado em estatística, mas saiu muito antes e acaba entregando pro cobrador o lado que ele vai. Deu bem mole nisso, bastante mole nisso. As duas laterais com Samuel Xavier e Egídio. Vamos lá, Samuel Xavier e Egídio. A partida de Samuel Xavier não foi muito boa no primeiro tempo, quer dizer, foi ruim no primeiro tempo. Não apoiou e defensivamente algumas falhas meio bizarras. No segundo tempo, no segundo tempo, até melhorou um pouquinho, mas nada que fizesse a nota dele subir muita coisa, não. Samuel Xavier, nota 4. O desempenho foi abaixo, até porque ele teve... quando ele passou a ter um jogador, Luiz Henrique, não era um jogador. Vou falar de Luiz Henrique mais na frente. E o 5 de Egídio ainda não, é porque era o 5 de Marcos Felipe, tá? Era o 5 de Marcos Felipe. É a nota de Egídio, é nota 1, só pra deixar claro, porque foi o 5 aí junto. Sobre Egídio, nota 1. O desempenho de Egídio já era baixo. Ele não é o grande culpado pela derrota? Claro que não, tem outros culpados, né? Não é só ele, né? Não é que ele não seja culpado, não é só ele o culpado. Mas é o... oh, meu Deus, o grande culpado? Não, cara. Não, ele fez um pênalti ridículo e ofensivamente... Cara, os números de Egídio no jogo são muito ruins, assim. A gente tem que ser sincero. O Egídio... Vocês terem noção de cruzamentos. Ele conseguiu cruzar mais vezes rasteiro em cima do adversário. Egídio errou. Agora eu fiquei até abismado com o número de cruzamentos. Egídio tentou 9 cruzamentos. Ele errou os 9. Ou ele cruzou forte demais. Ou ele cruzou em cima do marcador. Ou ele cruzou igual numa sequência ali do escanteio, depois do cruzamento, que ele cruzou menos do que a meia altura. É assim, é uma partida deprimente. E, assim, se vierem me falar em Danilo Barcelos, vou trocar o cocô pela titica. Assim, não falando, obviamente, das pessoas, mas da atuação que os dois têm desenvolvido. Precisa de uma revolução nisso. E não acredito que vá acontecer. Enfim, vamos pra zaga. A gente teve Manoel e teve a volta de Lucas Claro. Bem, a partida da zaga como um todo foi segura. Não foi uma partida ruim, né? Dos zagueiros, né? Necessariamente. Apesar do Fluminense ter sido inconstante, foi uma partida em que a zaga ali do Fluminense errou muito pouco. Mas, assim, também, o que dá pra gente dizer que é errar muito pouco quanto o Criciúma? A gente tem que lembrar que o Criciúma é um time que... Ah, foi rebaixado no Catarinense. Não, a gente já viu isso no pré-jogo, que não é mais o mesmo time que foi rebaixado no Catarinense. Mas é um time que está em terceiro lugar na Série C. Pode subir, pode ser campeão da Série C. Pode. O Fluminense está nas oitavas de final da Libertadores. Não pode a zaga do Fluminense só... Ah, não, e tal, não. Que bom. Os zagueiros foram bem quanto o Criciúma. Isso não é nem mérito, assim. O 5 para o Lucas Claro, o 5,5 para o Manuel. O Lucas Claro até me alertaram no chat, na live, da falha de Lucas Claro. É fato. Eu fui ver que não tinha necessidade nenhuma dele acompanhar o atacante que a bola desvia, né? E entra o primeiro gol do Criciúma. Não tinha necessidade dele acompanhar. Ele não marca a linha do impedimento. Corre. É ele que dá condição pro Igor. Isso é uma falha no resto do jogo, assim, a maior parte do tempo seguro, né? Os grandes problemas defensivos do Fluminense não foram gerados necessariamente pelos zagueiros, né? Volantes. Martinelli e Iago Felipe. Partidas discretas, diria eu. Partidas discretas. Poderiam mais. Acho que o termo é esse. São dois jogadores a que a gente sempre elogia. São incansáveis. São e tal. Pô, sim. Beleza. Mas não dá pra ser só isso. Quando a gente olha as estatísticas de passes do Fluminense, quando a gente vai olhar pra onde vai cada passe, o número de passes errados, etc. Martinelli é o segundo jogador que mais passa a bola e só erra dois. Deu 81 passes certos. Mas muitos passes lentos. A lentidão na defesa do Fluminense foi nítida, assim. A lentidão não de velocidade do jogador ser lento, mas da troca de passes ser lenta. Isso faz o Fluminense dar muitos passes, todos eles, entre Samuel Xavier, Martinelli, Lucas Claro, Manuel e Iago Felipe. E Egídio. Os cinco, justamente, da defesa. Entre Egídio, que é o quinto que menos deu passe, é o sexto, aliás, que menos deu passe, né? Os seis da defesa. Que menos deu passe. E Nenê, que é o sétimo, é a metade. São 58 passes de Egídio, 30 de Nenê. E depois vem Gança, o Gabriel Teixeira, etc. Foi uma troca de passes muito lenta na defesa. E isso também se deve ao desempenho de Martinelli e de Iago Felipe. Martinelli ainda falha, pra mim, no gol do Criciúma. Erra na saída de bola. Ele tá... divide, enfim, ele poderia ter dominado melhor. E a partida de Iago, uma partida normal, nota 5, 5,5. Não dá pra ninguém ter uma nota maior do que isso nesse jogo, não. A gente chega a Gabriel Teixeira. E na outra ponta, a gente teve como titular hoje Luiz Henrique. Bem, vamos lá. A partida de Gabriel Teixeira é tenebrosa. É uma partida, assim... Ela só não é decisiva negativamente, por isso que ela não tem a nota de Egídio. Ela é tenebrosa. É de um nível de errar... Errar... Tudo. Eu não vou dizer tudo, porque ele deve ter acertado alguma coisa. Mas eu falei das estatísticas de cruzamentos, de Egídio. Gabriel Teixeira deu 5 cruzamentos. E olha que ele nem é lateral, ele é ponta. Ele deu 5 cruzamentos. Ele errou os 5. É inacreditável. Dois jogadores que jogam pela esquerda do Fluminense. Gabriel Teixeira e Egídio, que enquanto estavam em campo, o Gabriel Teixeira saiu. Os dois jogadores que jogam pela esquerda do Fluminense erraram. Deram 14 cruzamentos e erraram os 14. Não é coincidência de que o Fluminense não tenha conseguido criar alguma coisa. Teve mais posse de bola. É, isso tudo. Posse de bola. Olha, 68%. 68%. Nossa. A galera que curtia posse de bola, que reclamava que o Fluminense não tinha posse de bola. Tá aí o problemão. 68%. E criou como se tivesse tido 20. Os números do Gabriel Teixeira, até de resto, nem são tão horríveis assim. Não errou tantos passes, etc. Mas foi uma atuação tecnicamente sofrível. Já Luiz Henrique foi uma atuação só ruim. Assim. Só ruim. É, nota é 3. Foi só ruim. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi péssima e tal. Olha só, uma nota 3. Quantas vezes eu dou nota 3 aqui? Tirando o Felipe Cardoso, né? Que era zero direto. Vamos pro ataque. No caso, o ataque, o Nenê acabou jogando até mais como ponta do que no ataque propriamente, né? Fred e Nenê. Eu sempre coloco, e pontuo, de que Fred precisa receber a bola. Se ele não recebe a bola, ele tem dificuldade de participar do jogo. E é normal, afinal de contas, a gente tem um centroavante. E a gente teve um Nenê que não ofereceu isso também. Mais uma vez. Foi o segundo jogo seguido. A partida de Nenê contra o Palmeiras foi muito ruim e a de hoje foi péssima. Eu sendo bem sincero, eu não consigo dar mais do que nota 2 pros dois. Fred errou pivôs bizarros. Tem uma de Samuel Xavier aqui no segundo tempo. Samuel Xavier corta pra dentro, dá o passo. Fred aparece, corre, domina. Samuel Xavier tá vindo, ele dá no pé do zagueiro do Criciúma. No pé do zagueiro do Criciúma. Fred errou 30% dos passos que ele tentou. Foram 13 passos certos e 3 errados. Na verdade, um pouco menos, né? Na verdade, do que 30, né? 25% aí, porque foram 16 passos. Ele erra 3. Não participou do jogo, ok. Mas beleza. Até a galera falou na análise de pocket, eu falo a nota dos jogadores e mudei. Porque, assim, foi pior. Tinha falado Fred 3, Nenê 3. Deu 3,5, sei lá. Mas caiu mais do que isso. Enfim, é... Não dá. Vamos pro banco, assim. O Fluminense tem que rever rapidamente. No caso, o Roger, né? Ainda sendo treinador. Rever rapidamente a... A substituição... A substituição, a mudança desse tipo de jogo. Vai pra quem entrou, né? Quem entrou, eu não vou nem colocar aqui na tela. Matheus Martins. Que até entrou, assim, com muita disposição e tal, mas... Nada, né? Matheus Martins entrou com muita disposição. Perdeu o gol. Que deu... É... Que deu ao Fluminense a... Poderia ter dado um empate, né? Ele recebe a bola ali no final e tal. Enfim. E... Do erro do goleiro. Acaba não chutando. Não sei se dava pra chutar direto mesmo. Daqui deu a impressão de que dava. No caso de Matheus Martins. 5,5 até entrou bem. Se você for olhar o resto da nota do time, ele entrou bem, né? 5,5. Ganso também. Pra mim é a mesma coisa. Nota 5 pra Ganso. Ele entrou... 5,5 pra Ganso. Ele entrou até... Deu mais dinâmica ao time. Mas acho que... Muito influenciado também pela... Recuo total do Criciúma e tal. É... 5,5 também. E lembrando, 5,5 é a nota boa pra esse jogo, tá? 5,5 é a nota boa pra esse jogo. Pra vocês terem noção, 5,5... O cara é um dos melhores em campo. É isso. A Bernandes. Aí, é o melhor em campo. Porque bateu o pênalti pra fazer o gol. De resto, pouco participa. Mas bateu pra fazer o gol. 6,5 pra ele. Pouco participou, mas entrou, bateu o pênalti e fez. É o melhor em campo. Parabéns. Fez o gol. E os outros que entraram. Tanto o Kaique quanto... É... O outro que entrou no finalzinho foi... John Kennedy. Aí, se ficam sem nota, praticamente não jogaram. Obrigado.